No momento em que a pita o árbitro, tá valendo! Posta de bola, jogada bonita, colocou o Azanotti lá pelo lado direito, a chance é perigosa no timão. Trouxe pra pé na direita, bate pro gol! Pra fora! A chegada muito perigosa do timão! Ele falou, não começou. E tem mais Corinthians pelo lado direito com a Portilho. E invadiu, bateu, defendeu, voltou no bate-rebate! Gol! É do Corinthians! Uma blitz! Uma intensidade enorme! Não deu tempo do Palmeiras respirar! O Palmeiras tentou! Quinte! O Corinthians já abriu pra cara e quer mais! Olha a posição, me parece legal! Milene bateu pro gol, defende! Amanda vai buscar essa bola! Cara a cara e ela não costuma desperdiçar esse tipo de situação. Pelo lado, talvez seja essa a postura que ele notou. Portilho, passagem na linha de fundo. Rolou, Portilho bateu pro gol! Elvis púdio na marcação! A bola voltou, perna esquerda! Gol! É do Corinthians! Desse primeiro tempo, um placar de 2 a 0 e faz o segundo gol no momento no qual o Palmeiras era levemente superior, né? O Palmeiras tava parecendo se encontrar um pouco mais ofensivamente no jogo e aí leva esse banho de água fria. Vai contigo! Olha a chegada boa com a Amanda! Gol! A arbitragem está anulando! Pode tirar a musiquinha aí que a arbitragem está anulando! Será? Temos o VAR, tá? É, tá à frente. Tá à frente. Já tá virando um... Claro que o futebol, tudo pode acontecer, né? Mas nesse momento já tava virando, essa bola sobrou com a Amanda Gutiérgues! Pra fora! Delaís com a Portilho. O da Sampaio por elevação, que bolou pra Portilho! É do Corinthians! No momento em que a pita o árbitro, tá valendo! Olha o erro por ali na saída de bola da equipe do Palmeiras, da Catrine, recuperação pelo lado direito, Portilho no levantamento, tentou uma meia bicicleta, a bola voltou ainda no bate-rebate, Vick colocou com a Duda, pra fora! Na tentativa do chute da Duda Sampaio, a bola teve desvio, escantegol pra equipe do Corinthians! Gança, cobrou curtinho, na devolução deu certo, Tamires vem na perna esquerda, levantamento fechadinho! GOOOOOOOL! Esse time tá impossível! É do Corinthians! Participa também, bastante ali no meio, junto com a Duda Sampaio, se o Palmeiras tem uma bola parada forte... Olha que erro grotesco, a bola sobrou, a batida pro gol, vem o quinto aí! Vem o quinto aí, GOOOOOOOL! É do Corinthians! Milene! Faz o quinto do Timão! O Palmeiras insiste, fica com a posse de bola, vai se aventurando a Calderan, colocou com a Bia Zanerato, invadiu a grande era na perna esquerda, bateu pro gol, pra fora! O Palmeiras não consegue acertar o alvo. Vocês estão ouvindo? É sem mundial, é. Vem na perna esquerda, vem levantamento. Chega rasgando por ali, tira bem a Poliana. Bola volta, pra dentro teve o desvio! Amanda defende! Já cobrou, tá valendo tudo isso aí. Vem levantamento da Milene, o desvio! Gol! É do Corinthians! Passe por dentro, Milene, vem na perna direita, colocou essa bola na frente, pode pintar, mais um, pode sair, mais um, no pote, rebate! A bola entrou! Tudo dá certo pro Timão! Gol! O histórico é do Corinthians! Deixa o contra-ataque, será que vem mais? Não é possível, será que vem mais? O Corinthians quer mais! Um bolão na frente, pode sair, o oitavo gol do Corinthians! Gol! É do Corinthians! Gol! 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 É do Corinthians! de bola, o torcedor canta no momento em que apita o árbitro manhã histórica, goleada histórica